A gente fala de Capitólio agora, a diretoria da Santa Casa de Capitólio se reuniu com o prefeito Cristiano Silva Diante da situação de emergência financeira que a prefeitura vive, o prefeito Cristiano anunciou o repasso de apenas 10 mil reais para o hospital neste mês de outubro O valor devido pela prefeitura diante convênio era de 330 mil reais Bem, para amenizar a situação e encontrar uma saída paliativa, evitando paralisar alguns serviços da Santa Casa de Capitólio O presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Sansoni, antecipou a devolução de recursos do orçamento da Câmara no valor de 170 mil reais para a Santa Casa Ontem conversamos com a diretora da Santa Casa de Capitólio, Gleida Cristina Gomes Araújo Perguntamos a ela qual foi a justificativa que o prefeito Cristiano deu para oferecer apenas 10 mil reais Bom dia Edgar, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste, obrigada aí pelo convite É muito importante estar passando para toda a comunidade o que realmente está acontecendo com a Santa Casa de Capitólio em relação ao repasse da prefeitura municipal Justificativa Edgar, nós não tivemos pelo menos convincente O que nos foi passado é que seria um repasse de 180 mil Nós fomos convocados na terça-feira para participar de uma reunião com o executivo que aconteceu ontem às 17 horas no gabinete Porém, fomos informados que o repasse seria apenas de 180 mil E como toda a diretoria já sabia que a Câmara estaria devolvendo 170 mil para ser repassado para a Santa Casa Ficamos surpresos com o executivo em estar oferecendo apenas 10 mil do valor de 330 mil Tendo em vista que 170 mil seria oriundo da Câmara Municipal de Capitólio Bem, foi um sentimento de descaso com a nossa Santa Casa, disse a diretora Gleida do hospital Naquele momento em que nos foi passado, que seriam apenas 180 mil O sentimento de descaso para uma entidade tão importante para o município De insegurança, de impotência, ele vem à tona Como que uma Santa Casa que presta o serviço que presta de excelência no município Pode ser tratada dessa forma Então é um sentimento de descaso muito grande A diretora Gleida agradeceu aos vereadores que se mobilizaram para encontrar uma saída emergencial Contribuindo para o pagamento dos salários dos funcionários do hospital Fica aqui os nossos agradecimentos aos vereadores O agradecimento de toda a diretoria aos vereadores Gabriel, Lucas, Letícia, Miriam e Ismael Que se mobilizaram e devolveram esses 170 mil para a Prefeitura Para ser repassado, para ajudar no pagamento da Folha E dos profissionais que ainda não receberam Todos os plantonistas estão sem receber até o presente momento Este recurso de 170 mil foi muito bem-vindo neste momento No momento de crise em que nós estamos vivendo E os vereadores fizeram essa devolução para fazer esse repasse para a Santa Casa Então assim, muito importante Nesse momento que estamos necessitando de mais recursos E no momento em que nós estamos com metade da Folha 50% da Folha ainda sem pagar os funcionários E nossos plantonistas todos estão sem receber ainda até o presente momento Então esse dinheiro agora em especial vai ser destinado para o pagamento do restante Da Folha dos funcionários E para pagar os plantonistas Bem, como disse a diretora do hospital da Santa Casa de Capitólio Até o momento o hospital pagou 50% dos salários Faltando o restante, os outros 50% e também o pagamento de médicos plantonistas Como eu disse, neste momento nós temos apenas 50% do salário dos funcionários que foi pago Ainda falta 50% para ser pago E ainda temos que pagar os plantonistas Nós temos um plantonista 24 horas e um plantonista 12 horas diurno E temos um profissional médico sobre aviso noturno Transferência Então ainda não foi pago Então a gente vai priorizar a Folha E depois nós vamos pagar os plantonistas Então neste momento a situação da Santa Casa é essa Bem, de acordo com o convênio A Prefeitura de Capitólio tem que repassar 990 mil reais para a Santa Casa Até dezembro deste ano Ou seja, três parcelas de 330 mil reais cada uma pelos próximos meses Porém, segundo a diretora do hospital O prefeito não irá cumprir com esses valores O que ficou definido pelo prefeito Nos meses de novembro e dezembro vão ser feito repasse de 180 mil meses 180 mil no mês de novembro e 180 mil no mês de dezembro Dos 330 mil que está previsto Que está conveniado Vão ser repassado apenas 180 mil O que é insuficiente para arcar com todo o serviço que é desenvolvido na Santa Casa Nós temos um custo operacional alto E 180 mil é um valor muito pequeno Para conseguir sanar aí os pagamentos E conseguir manter o serviço que temos Bem, diante deste cenário O Gleida disse que será necessário rever o plano de trabalho E também cortar alguns serviços prestados à população Nesse momento de guerra Nós estamos vivendo um cenário de incertezas Então, é um momento em que nós vamos ter que tomar algumas medidas Pedimos aí a colaboração de toda a população Mas medidas precisam ser tomadas Com esse valor de 180 mil Que ficou acordado para ser repassado Não vai ser repassado os 330 Conforme está previsto no convênio Apenas 180 Que nos foi passado pelo Executivo Nós teremos que cortar serviços Então, serviços serão cortados Medidas de contingência serão adotadas Infelizmente E é muito triste É desesperador até Quando se fala em contingência em saúde Nós já vivemos num país Em que a saúde é precária Em que a saúde pública é precária Então, ainda se cortar em saúde É meio desesperador E é triste É muito triste Não é o que queríamos Mas as medidas devem ser tomadas Antes que tome proporção maior Nós vamos permanecer Com atendimento de urgência e emergência Que nós não podemos deixar as pessoas Correrem risco de morte Nós temos aí que preservar a vida A Santa Casa está aí para preservar a vida dos pacientes Então, este serviço será mantido Mas demais serviços vão ser comprometidos Nós temos uma gama de serviços Que a gente faz Que a Santa Casa faz para o município Nós temos exames laboratoriais Nós temos transferência de paciente Nós temos sobreaviso médico para transferência Nós temos um segundo profissional Plantonista que fica 12 horas diurno Então, assim Acaba que nós temos que cortar sim Então, nós temos que cortar serviços Nós temos que cortar onde nós podemos cortar E que não comprometa a prestação de serviço em sua totalidade Bem, diante de toda essa situação A diretora da Santa Casa de Capitólio Disse que o hospital irá acionar o Ministério Público A Santa Casa vai notificar sim o Ministério Público Sobre a situação em que nós estamos vivenciando Nós temos um convênio no valor de 4 milhões Que foi firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa até setembro E depois nós temos um convênio de 990 mil Que foi firmado de outubro até dezembro Certo? Então, nós temos Nós estamos documentados com o recebimento destes valores Que foram passados pela Câmara, aprovado, assinado, convênio Com plano de trabalho e tudo mais Dentro do plano de trabalho está contemplado o pagamento Dos profissionais, plantonistas Está contemplado o pagamento de medicamentos De materiais médico hospitalar Está contemplado o pagamento na sua totalidade Da folha dos colaboradores da Santa Casa Está contemplado o pagamento do segundo plantonista Das transferências Tudo está contemplado dentro do plano de trabalho Do convênio que foi assinado com a Prefeitura Então, nós estamos resguardados com os documentos E nós vamos sim notificar o Ministério Público E mais uma vez, Edgar, te agradeço Agradeço a Onda Oeste Por estar nos proporcionando aí um espaço Para os esclarecimentos de dúvidas Deste cenário Que não é dos melhores em que a Santa Casa Está vivenciando neste momento Meio-dia e 18 O prefeito Cristiano enviou uma nota ao Jornal da Onda Sobre os repasses da subvenção para a Santa Casa O prefeito disse que diante do decreto de emergência financeira Foi necessário rever todos os repasses de subvenções do município Bem, o prefeito disse Abre aspas Ficou acordado que a Prefeitura irá repassar um montante De 180 mil reais para a Santa Casa Nos meses de novembro e dezembro E um novo plano de trabalho Será apresentado pela Santa Casa E a Secretaria de Saúde Para que a população não fique desassistida No atendimento de urgência e emergência Fecha aspas Cristiano esclareceu ainda que Abre aspas No mês de outubro A Santa Casa contava com mais de 150 mil reais Em aplicações Na conta da parceria com o município Referente a parte da subvenção repassada Nos meses anteriores Que foi utilizada em partes Para pagamento parcial do salário dos funcionários Informamos que no dia 20 do 10 Hoje, sexta-feira Será repassado mais 180 mil reais Sendo 170 mil Pela Câmara Municipal E 10 mil pela Prefeitura Ou seja, o recurso total disponível Para a Folha e outras despesas Correntes foi de mais de 330 mil reais É o que disse o prefeito Bem, na nota enviada ao Jornal da Onda O prefeito disse ainda que Abre aspas Estamos buscando novas formas de financiamento Através do governo federal Para podermos em breve Aumentar esse repasse Aproveitamos Para tranquilizar os capitolinos E dizer Que estamos trabalhando Arduamente Para a estabilização E a normalidade dos repasses Não só a Santa Casa Mas a todas as instituições Que mantém convênios Com municípios Fecha aspas Finalizou a nota do prefeito Cristiano da Silva